Vamos colocar de outra forma. Dessa vez, então, o PT está preparado para uma chuvarada de notícias falsas, de desinformação no primeiro e no segundo turno? Então, vocês já estão preparados? E qual foi a diferença? O que vocês fizeram desta vez em relação a 2018? Olha, eu não diria o PT estar mais bem preparado, porque é muito difícil se preparar contra isso. Não é simples. Eu diria que a sociedade, talvez, esteja um pouco mais preparada. Eu acho que, por exemplo, as medidas que o WhatsApp tomou depois das eleições, depois das eleições, foram medidas na direção correta. O fato do WhatsApp se negar a ampliar os grupos para 512 pessoas, mantendo 256 até as eleições, é uma ação preventiva, porque ele sabe quem vai usar os grupos para disseminar fake news. É uma atitude de prudência contra o bolsonarismo. Eu acho que o poder judiciário tem enfrentado uma pressão enorme, sobretudo de militares bolsonaristas, que querem criar um ambiente de golpe de Estado, se o resultado não lhes for favorável. Essas ameaças voltam a ser feitas, agora, com a proximidade da eleição. Eles imaginavam que, com o Auxílio Brasil, eles fossem reverter a desvantagem do Bolsonaro. E como isso não aconteceu, pelo menos até agora, eles voltam a ameaçar o resultado das eleições. Mas o povo não é bobo. O povo tem a sua inteligência e sabe que o Auxílio Brasil é o Bolsa Família com outro nome. E sabe quem é o pai da matéria? Quem universalizou para todas as famílias, abaixo da linha de pobreza, a transferência de renda legal. Ou seja, eles estão começando a demonstrar um certo desespero. Essa notícia é um absurdo, de que um agente da CIA veio ao Brasil puxar a orelha do Bolsonaro e pedir para ele respeitar o resultado eleitoral. Quer dizer, em que mundo nós estamos vivendo? Juro por Deus, tem dia que é difícil até acreditar naquilo que é divulgado. Nós estamos sendo governados por uma pessoa completamente... Assim, é uma coisa grave o que está acontecendo. A pessoa tem sérios problemas de caráter, psicológicos, graves problemas. O problema é que ele tem um entorno que alimenta esses problemas, inclusive de militares bolsonaristas. Eu nunca falo Forças Armadas porque eu não misturo instituição com responsabilidade pessoal. Instituição é uma coisa. Quem tem que responder pelas insanidades que a gente tem ouvido são as pessoas que desonram a instituição.